Bem, já não fazia um vídeo da Tesla já há algum tempo, como vocês sabem, eu tenho uma ganda paixão e não há melhor sítio para vos mostrar o resumo da revelação do Cybertruck. Foi hoje às 4 da manhã ou ontem às 8 na Califórnia. Pronto, tanto faz. Vamos lá começar com a revelação. Eu já vi, vou tentar simular ao máximo a minha primeira reação. Aí vem ele. Não gosto. Pronto, epá, não gosto. A apresentação do Model S. Gostei do design, comprava aquele protótipo. A apresentação do Model 3. Gostei, comprava o protótipo. À exceção do ecrã, gostava que tivesse aqui um mostrador à frente do volante e continuo a dizer isso. A apresentação do Roadster. A apresentação até do camião. Comprava. Giríssimo. Este. Aquela bossa ali em cima. Não. Eu percebo que a Tesla quer ter ido para uma coisa assim diferente, parece assim uma coisa assim stealth. Não é detetado pelos radares, mas há coisas que eu acho que na estrada e mesmo ao vivo acho que não vou gostar. Ele gaba-se que mesmo o chassi e a estrutura exterior é rígida e faz aqui depois um exemplo aqui com o designer Avanse Valden. Não, não vou tentar dizer o nome. Pau! E eu acredito que este teste para os americanos devem ter ficado malucos. E agora... Não é de forte, Valdense! Não. Isto é impressionante. E não só com o martelo era impressionante, mas é à prova de bala. E que eu saiba, é o primeiro caminhão que sai de série que é à prova de bala. Apenas 9mm. Mas é à prova de bala. Não sei até que ponto é que ele conseguiu baixar os custos para ter este tipo de material na estrutura. É eu estas coisas por acaso que a Tesla tem bom e o Elon Musk esforça-se muito. Mas acho que estas linhas não... Aquela traseira assim... Não. Acho que há aqui minimalismo a mais. E depois o teste do vidro que ele se diz que supostamente é mais rígido do que outros carros que estão aí em produção. Começou a correr bem aqui com esta exibição, com estas marionetes aqui todos vestidos como se estivessem a vir assim do jogo do cyberpunk. Excelente! E ainda fez mais alta. Aparentemente é resistente, mas vejam, depois aqui é que foi das piores, ou pelo menos eu quase que nem consegui olhar depois para o resto da apresentação. Ai! Já vi depois em vídeos que há malta que tenta partir o vidro com pedras e não acontece nada. Bem maiores. Mas quiseram fazer outra vez... E o cringe ficou lá a duplicar. Ou seja, a seguir a este teste, durante toda a apresentação, manteve-se aquele erro lá atrás. É quase a mesma coisa que vocês terem acabado com uma ex-namorada, mas ela mantém-se depois lá atrás assim com um ar assim triste. Bolas. Eu não consigo agora sair aqui da parte de trás. Mas pronto! Avançando para outras coisas. Todas as versões vêm com suspensão de ar. Excelente! Pode baixar depois assim atrás e depois até pode baixar só a parte traseira. Já vão ver porquê. Tem esta capacidade de reboque e depois até fizeram este teste em que a carrinha Cybertruck estava a subir. Impressionante! E depois também fizeram um teste contra um Porsche 911. Claro, lá está a Drag Race e venceu. Atenção que depois se calhar com uma curva, se calhar vinha-me só a carrinha a curvar com duas rodas. Tem a capacidade de carregar a 250 kW ou mais e dentro da própria carrinha vocês podem ligar até 220, uma tomada 220. Excelente! Também vai ser ótimo para aquela malta que depois precisa de utilizar assim ferramentas. Mas não só isso! Também vem com autopilot. Acho que é um extra. Aliás, é um extra. Eu já estive a ver. É mais 7 mil dólares. Mas uma coisa impressionante para mim foi os valores de 39.900 para a versão base com um single motor. Dual motor 49.900 dólares. E depois o dual motor, não, 3 motores em que faz 0 ou 100 abaixo de 3 segundos, 69.900. Não existe nenhuma carrinha que consiga fazer isso. E apenas nesse aspecto já é impressionante porque se formos para coisas que façam esses números com esta capacidade. O mais parecido são aqueles SUVs AMG 63 e são coisas de cento e tal mil euros. Atenção que este é o valor para os Estados Unidos. Acredito que seja também mais ou menos 69 mil euros para Portugal. Os alcances mais de 250 milhas para a versão base, mais de 300 milhas para a versão dual motor e mais de 500 milhas para a versão de 3 motores. Não temos números para a capacidade de bateria nem para o peso. Mas eu calculo que a versão com 3 motores vai ultrapassar as 3 toneladas. Não só pelo peso das baterias que tem que ter esse alcance, mas para ter esta capacidade de reboque tem que ser pesado para conseguir depois ter tração. Pois ele gaba-se e é uma coisa que eu também tento explicar assim aos meus amigos e a pessoas que estão a escolher carros elétricos. É que estes valores em 2 anos vocês têm que descontar cerca de 7 mil, 10 mil euros relativamente se vocês tivessem outro carro correspondente a estas capacidades. Mudanças de óleo, revisões, gasolina que vocês gastam, é uma quantidade de coisas que estes carros não têm. E depois para mim a maior surpresa, uma moto 4 e conseguiram-na pôr na bagageira da carrinha. E aqui há duas coisas, reparem que a carrinha baixou para conseguirem fazer isso, por isso eu acho que todas elas trazem aquela pequena rampa para conseguirem fazer isso. Mas ele pôs a moto 4 a carregar. Isto é uma apresentação Tesla. Isto é uma apresentação Tesla. Só tenho muita pena nesta parte da apresentação, é, epá, trago uma moto normal, trago uma moto... Acho que trocava depois a minha. E pronto, este foi o meu resumo daqui da apresentação da Tesla do Cybertruck. Não é assim muito positiva. Pode ser que depois ao vivo, epá, mas não. Há certas linhas que quiseram poupar aqui que não gosto. Não gosto, mas de qualquer maneira, tudo o resto, os números e aquela rigidez do chassi é impressionante. Espero que tenham gostado. Vemo-nos agora noutros vídeos. Vá, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.